Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay da Viúva Negra. E seguinte, minha gente, eu tô com alguns planinhos na minha cabeça, uns planinhos mirabolantes. Pensei, no episódio anterior tinha muita gente falando, Nath, não mata o Vicenzo agora. Nath, vai cozinhando aí um pouquinho o Vicenzo e tarará. Vocês se apegaram ao Vicenzo, o que é isso? Parece que é um dorama que tá rolando e o Vicenzo foi inspirado. Eu quero deixar claro pra vocês que o Vicenzo, minha gente, foi enviado por uma fofura aqui, tá? Inclusive ela disse que ela é fã, né, desse dorama e tudo mais. Eu não conheço, mas fiquei curiosa por causa de vocês comentando direto esse Vicenzo. Quero conhecer, quero saber quem é Vicenzo. E aí, o que foi que eu pensei? Nós conhecemos o Vicenzo e nós também conhecemos o Tom, o Tom Windenburg. Vamos cozinhar um pouquinho o Vicenzo, não vamos matar ele agora. A gente pode focar no Tom Windenburg. Porém, vocês também viram aí nos episódios passados, a Natasha tá aqui cozinhando, tá? Vocês perceberam nos episódios passados que o Vicenzo, ele é meio stalker. Pra onde a gente ia, o Vicenzo estava lá, o Vicenzo estava sempre mandando uma mensagem. Então eu achei meio estranho, achei meio esquisito. A gente tem o quê? Que fugir de Vicenzo, por enquanto, né? A gente não pode deixar ele descobrir que a gente, né, tá saindo com outros caras. E aí, o que foi que eu pensei? Podíamos, nesse episódio, fazer uma viagem pras montanhas. E convidar o nosso amigo Tom Windenburg pra viajar conosco. Então, a gente já meio que se livra do Vicenzo, né? Porque a gente vai se esconder nas montanhas. E vai deixar o meu amiguinho, dizendo que é só uma amizade, é só um final de semana. Estamos trabalhando no nosso relacionamento. Obrigada por nos ajudar. Ô, Caleb, você tá falando com quem? É pra mim essa mensagem? Gente, não entendi. Vamos pra Grand Falls? E a gente chama o Tom Windenburg. Eu não sei se a gente vai precisar fazer mais amizade com ele, né? Chama ele pra vir pra cá, de repente. Também não sei se eu levo a bebê. Eu acho que eu vou deixar com a Maô, gente, a bebê. Mas uma coisa, pensei também em ir usar a casa das bruxinhas, que tem Forgotten Hollow. Pegar uma daquelas poções que deixa o outro, sim, paquerador. Ou, de repente, deixa ele apaixonado, sei lá. E ela é kleptomaníaca. Tem esse, né? Tem esse pequeno detalhe. Ela é kleptomaníaca. Vamos lá, Natasha. Faz uma visita para nossas abiguinhas bruxinhas. Talvez agora mora na casa diferenciada, tá, minha gente? Que eu também coloquei uma outra casinha ali pra eles. Uma casinha moderna. Outro dia a gente vai visitar, porque o foco hoje é Tom Windenburg. E chegamos, chegamos, chegamos. Vamos bater na porta, como quem não quer nada. Olha os gatinhos dela, gente. Coisa marrompa, o Lorde, a Estela. Vamos seguir aqui a Natasha. A cara de pau da Natasha. Vamos pelo menos dar um oizinho para as bruxinhas, né? E ela vai falar sobre... Xixi na calça, mulher. Dele, que a sua adora está bem. Deixa eu perguntar aqui pra ela se ela está bem. Acho que já conversamos demais. Já está tarde, hein? Natasha, vamos lá no porão delas. Deixa eu ver o que temos pra roubar. Natasha, deixa eu me ver, deixa eu me ver. É uma das pulsões que ficam aqui. Deixa eu dar pause, gente, pra gente putricar aqui. Perfume de rosas. Beba esse soro para deixar o seu simpaquerador. É isso daqui. Tentar furtar. Tomara que ela consiga, né? Olha se não tem ninguém por perto. Furtou. Só dá pra gente marcar as férias daqui? Tirar férias. O Tom Indenberg, uhul. Caraca, mas ela não tem tanto amor assim com 20 cento não, hein? A gente tem que trabalhar no relacionamento deles dois. Ok, vamos pra Grunt Falls. Chegamos embaixo de chuva, gente. Tá acabando embaixo de chuva. Vamos correr aqui rapidão, Natasha. Corre, Tom. Corre. Lembra que eu vou acender a lareira pra gente se esquentar. E ele veio, gente, assim, de cara, né? O que a gente fizer as máscara e eu vou dar conselhos de relacionamento. Como você dá conselho de relacionamento? Ela tá paquerada? Vamos dar um negócio pra ele, gente. Ele tá pensando mal de mim, gente. Ah, mas você vai cair na minha rede aqui, meu filho. Você vai ver. O que eu vou fazer. Teste aqui esse negócio. Acho que você vai gostar. Ele é tudo bem. Gente, esses caras são muito loucos. Sério. Eles vão lá e bebem mesmo. Inclusive, vocês falaram que o Vicenzo, do Dorama, ele toma um negócio que dão pra ele, né? E depois ele é roubado. Tem uma coisa. E eu nem sabia que ficou um negócio parecido, né? Porque eu dei um negócio pra ele. Ele bebeu. Tá paquerador. Tá paquerador. Bebeu sem nem fazer perguntas. E depois ela deu o golpe. O golpe tá aí. Sai quem quer. Ele tá paquerador. Tá paquerador. Deixa eu trocar aqui meu número de telefone como se eu não estivesse. Pronto, gente. Já deu, hein? Depois você comentou, Luazinha. Então, lá vem ela com esse negócio de algema dela. Ela quer usar algema em todos os cinzas. É incrível. Ela falou de algema pro Vicenzo. Ela falou de algema pro Caleb. A primeira coisa que... Oxi. Mauro. Ai, não. Tem uma governanta aqui. Parece que era a Mauro que tinha deixado minha filha sozinha em casa. Do nada, né? Vamos dar o primeiro beijo aqui no Caraca. O que foi? O que foi? O que foi? Natasha, como assim? Natasha, tu é louca? Ela tava tentando roubar o dinheiro dele. No meio da paquera. A Natasha é louca. Ela é louca. A gente sabe que ela é louca, né? Ela é perturbada. Mas disse... Eu tinha pedido suave desculpa. Desculpa, eu não queria roubar o dinheiro. Eu tava caindo a carteira. E eu fui lá colocar no balucho de volta. Não foi bem o que você entendeu. Não era roubo. Você acha que eu ia roubar? Viu? Vamos fazer outra cantada ousada. Mas não fala no joelho não, mulher. Já chega falando no joelho. Caraca, gente. Eles perderam amizagem. Tô só na paquera. Vamos então aproveitar que eles estão na paquera. Deixa eu tentar já me conectar aqui com ele pra ver se ele vai querer. O que você acha da gente se conectar aqui nessa barraca? Não, nessa cabana. Olha, gente, que romântico. Uma cabana no meio da floresta. Uma chuva torrencial lá fora com raios relâmpagos. E aí eles vão ter a primeira noite deles. E vamos lá. Hoje eu deveria colocar uma conexão arriscada, né? Já que é um golpe. Já que vocês querem que eu tenha um monte de menino só pra rejeitar quem ela tá fazendo com a coitadinha da Lilith. Gente, a culpa é de vocês, viu? Ó, porque por mim mesmo eu ficaria só com a Lilith. E pronto. Mas vocês querem? Inclusive a gente podia fazer outra votação, né? Vamos fazer outra votação? Porque ela vai ignorar todas as crianças, gente. Coitada dessas crianças. O mundo que cresceu é tudo traumatizado. Essa mãe maluca. Maldosa. Ela é maldosa. Ela é terrível. Vocês sabem, né? Ele não gosta dela. E eles já brigaram porque ela foi tentar roubar o dinheiro dele. Fazer um cocôzinho aqui pra ela não ficar soltando pum por aí. E aí eu vou ter que acordar altão. Olha, ela perturbada ali. Não tem nada acontecendo. E eu vou... Eu vou ter que continuar tentando. Por quê? Tá com ódio dela. Será que ele ainda tá paquerador, gente? Acordamos o boy. Selegrar o dia dele. Deixa eu ver se ele ainda tá paquerador. Ainda está muito paquerador. Conexão arriscada com o Tom. Vamos lá. Vamos vacilar nesse daqui não, gente. Vamos agilizar os processos. Olha, tá uma lâmpada aqui. Uma chuva. Um negócio... Olha só. Terriba aqui fora. Uma chuva torrencial. Deve ser lindo a gente vir pra cá no inverno, né? Que bom que não apareceu o Caleb aqui. Eu tava com medo do Caleb de repente aparecer na porta do chalé. Porque vocês sabem que ele fica direto atrás dela. É o cadelinho dela também. A gente é cadelinha dele, mas ele também é nosso cadelinho. Não sei se vocês perceberam. Ele gemendo. O negócio aqui é mais 18. E aí, já vão fazer o teste? Natasha vai fazer o quê? Vão fazer o teste. Tem algo diferente já na Natasha? Vocês acham? E aí? Comendo por dois. Parabéns, Natasha está esperando o bebê. A família... Caraca, Natasha! Dessa vez foi rápido, hein? Olha só. Os seis dela já estão ali, ó. Cheio de leite. No instante cresce. A primeira coisa. Natasha do céu. Foi rápido, viu? Do céu não, né? Qualquer coisa, menos do céu, Natasha. Vamos contar pra ele. Ela já está contando. Ela já contou? Ih, ele gostou. Ih, Tom. Vou cozinhar, gente. Vou aproveitar que eu estou aqui sem fazer nada. Eu vou chamar ele pra cozinhar comigo. Vamos, Tom. Fazer amizade cozinhando. Caraca, gente. Vocês viram o tanto de amor? Eles têm muita química, né? Tem um negócio ali. É carnal. Mas amizade... A gente vai ter que ralar, viu? Vamos acompanhar, gente. Eles dois cozinhando juntinhos. Olha que romântico. Ó, te falei, Tom. Bom, o golpe tá aí. Cai quem quer. Ela te chamou pra um chalé nas montanhas. E tu veio. E agora ela tá toda romantiquinha. Depois que sair daqui, meu amor, esse clima de romance vai acabar. Ela é apaixonadíssima. Ela tá muito paqueradora, mas ele não tá mais. A gente vai ter que roubar mais aquelas poções na mulherzinha lá. As mulherzinhas. Vou dar uma acelerada aqui, que eles não vão morrer demais. O outro tá só quebrando os ovos dentro do negócio sem fazer nada. Vamos, para de quebrar esses ovos aí dentro. Vai ser só casca de ovo aqui dentro desse negócio que ele tá fazendo, gente. Vem comer. Poxa, tem um negócio ali. Vai lá usar a criatura. E aí, Natasha? Mulher, tu foi rápida, né, Natasha? De contar, viu? Essa mulher aleatória. Eu não entendi essa governanta aqui. Mesmo, mesmo, mesmo. Caraca, não parou de chover o final de semana inteiro, gente? Você não vai acreditar, mas eu tô grávida. Não, tá sério? Você chegou aqui sem essa barriga e de repente tá passando a barriga? Tô feliz por você. Que jura? Ela por dentro da ali, sabendo de tudo, né? Vamos descansar, minha gente. E agora, né? Gravidinha. Ops. Vi que faria. Eu vou atender, porque eu quero saber o que ela quer. E aí, Natasha? Estou pensando em procurar um novo emprego. O que você acha? Gente, a Vi que faria, vocês sabem quem é, né? Vocês sabem. Eu acho que você deveria tentar uma nova carreira. Siga o que o seu coração diz. Eu acho que você não devia fazer isso. É isso que a Natasha responderia. Eu acho que você não deveria fazer isso. Segue aí no empreguinho que você já está. Sério? Então eu acho que eu devo ficar na minha carreira, né? Deve ser. Deixa eu abraçar ali de novo. Vamos ver se... Uma conversa profunda. Pronto. Estão ganhando amizade, hein? Estão ganhando amizade. Me te piti. Tu vai pra onde, Tô? Tu vai pra onde? Eu acho que eu estou falando com vocês. Estamos estupando sozinha. Eu vou fazer o quê? Tipo assim, eu acho que ele está indo embora. Essa mulher não me deixou dormir. Onde é que ele vai, gente? Eu chamei ele pra ficar aqui comigo. Não dá pra fazer nada aqui nas montanhas. Nessa chuva aqui, eu tenho medo de levar um raio aleatório na cabeça. Vou ser romântica com ele pra ver se eu consigo, pelo menos, ficar namorada dele, né? Virar namorada dele esse final de semana. Ela pensando nas coetas dele. É sério isso? Beijar. Até aparecer a opção de tentar ser namorado, gente. Não fala mansa. Um beijo que é apaixonado. Pronto, ele já está muito paquerador de novo, gente. Eu fiz o baoban antes. É porque não deu muito pra perceber na cama, sabe? Estava meio esquisito o negócio. Pensei que era a sua primeira vez. Tentou um beijinho sobre o visgo. E a gente já está mega super apaixonada. Vamos. Outro beijinho apaixonado. Era para o que eu quero pedir pra ser namorado. Pedir pra ser namorado. Eu vou oferecer uma rosa antes, né? Então, a rosinha. Depois a gente já peça pra ser namorado, que eu acho que vai dar certo. Estão todos dois muito paqueradores. É, tem que casar, senão ele fica com um menino sem grana. É verdade. O que é? Tem que casar. Pronto, gente. Já aceitou ser namorado. Estou dando presente pra ele. Não sei se eu fico usando de presente. Será que é a vela que eu estou dando agora? Não, o presente super apaixonado ali. Era a vela. Deixar aqui a bochecha dele. Porque eu já quero pedir noivado. Já tudo nesse episódio. Gravidou, namorou e casou. Eu sou filho único. Filho único, adoro. Vai pra onde? Ué, cadê ele? Vou tomar mais café. Pra te aguentar. Aí você não vai ter paz, Tom. Só lamento. Vai lá, mulher. Se veste, troca de roupa, Natasha. Pra tu, né, seduzir ali o boy. Não com esse pijama. Olha só o pijama dela, gente. Olha só. Cheio de faquinha. O que é que o boy vai pensar? Traje. Puxa de roupa. Foi ela que miou? Ó. Family Fatale. Ela está sem sapato. Porque aqui dentro dessa casa, eles têm que ficar sem sapato. Cadê o boy? Deixa eu pausar pra encontrar o boy. Eu acho que o Tom tá tentando fugir, minha gente, de Natasha. Natasha. Ó, ó, ó. Vicenzo Cassano está perguntando se eu quero ir à casa dele passar um tempo. Vicenzo. Não estou em casa. Deixa o seu recado após o bip. Bip. Acordou, acordou o boy, hein, Natasha. Vai lá. Deixa eu marcar um encontro com ele. A gente tem um encontro com o Evangeline. Eu soube que você então começará a namorar. Parabéns por ter arrumado um novo namorado. Não sei se a Evangeline está realmente nos parabenizando ou se ela está sendo, sabe, maldosa. Por quê? Parabéns por ter arrumado um novo namorado. O que ela quer dizer com isso, gente? Achei meio esquisito. Não gostei disso, não. Não, Natasha. Natasha. A Natasha é paranoica, vocês sabem, né? E eu incorporo a personagem. Acho que ela não estava sendo sincera. Cadê a mordoma que não está limpando aqui? Ó, tá tudo imundo aqui. Volte. Volte. Vem cá. Pega outro beijinho no pescoço. Um cheirinho no cangote. Fica aqui, fica aqui. Fazer xixi. Tá. Caraca, é ruim de controlar aqui. Fica direto subindo e descendo por causa das escadas. Vem cá, Natasha. Vamos parar aqui o banho na porta do banheiro. Lavar as mãos. Pelo menos é educadinho, é limpinho, tá? Ele usou ali o banheiro e lavar as mãos. Vamos lá para o encontro. Vai ser aqui mesmo. Vamos aproveitar. Só que você tá casa. Até porque se a gente for sair por aí, tá chovendo, né, gente? Socializar-se com seu pai. Ok. Sentar-se conversar com seu pai. Já estou fazendo isso. Não tá pra queirar a dor? Pois vem cá. Vamos, vamos... Outro cheirinho no cangote. Você fala sobre ele? Ele gosta, gente. É um cheirinho no cangote, viu? Caraca, gente. Eu vi isso aqui passando na TV e eu pensei que era lá fora. O ladrão. Aí eles dizem, tem ladrão agora no The Sims. É a... Pira! Dá pra tirar a dor? Ainda não. Volte aqui. Volte... Ai, que saco. Eu tenho que ficar atrás desse homem. Eu mereço. Vai ver a Natasha atrás. Deixa eu mandar um beijo aqui pra ele. Te levanta. Será, gente? Que eu já consigo? Deixa eu ver. Ele não tá paquerado ainda. Só vou mandar o propôr quando ele tiver paquerado, tá? Pra não correr o risco dele dizer não. Pô, sensual. Eu já fiz tudo que tinha pra fazer aqui, gente. Deixa eu segurar aqui as mãos dele. Pronto, tá paquerado, hein? Agora eu preciso beijar ele. Eu não sei se vocês estão vendo. Se vocês não estão vendo os objetivos do encontro, eu acho que a câmera deve estar no meio. Ele tá cansado. Deixa eu propor logo, gente. Natasha tá pedindo um casamento. Aceitou. Aceitou. O Gop tá aí. Quer quem quer. Caiu. Avisamos. Dá pra falar de avisos, tá, Tom? Queria dizer isso. Aparecendo a rosinha pra ele. E depois dá um beijo. Gente, já é Elvis, hein? Esse daqui já era. Ei, eu soube que você está noivando. Parabéns. Estou muito feliz por você e pelo Tom. Gente, Caleb já descobriu. Caleb, como assim? É, aquela mordona fofoqueira. Porque não tem ninguém aqui pra saber. Aquela mordona fofoqueira espalhou que Natasha tá noiva. Deveu matar ela também, né? Mas o Caleb perdoa a gente. Difícil vai ser o Vicenzo. Tomara que ele não mande matar a gente. Será que é as férias? Ai, que ódios. Maria Fifi. De volta ao lar. O serviço de babá cuidou de Lilith enquanto você esteve fora. E ela se comportou muito bem. E ela se comportou muito bem.